Como seria esta vida, sei lá Nos dias frios em que nós estamos juntos Nos abraçamos sobre o nosso pavoto Se a dor de tudo fica mais fácil Seu rosto se desce e faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado e entrega Meus beijos sem o céu não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o céu é uma parte Sem o acaso não só de ir Alguém sabe cantar esta canção? Ainda Chega 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 Se a dor de tudo fica mais fácil Seu rosto se desce e faz parar As flores que me mandam são fato Do nosso cuidado e entrega Meus beijos sem o céu não dariam Os dias chegariam sem paixão Meu corpo sem o céu não dariam Meu corpo sem o céu é uma parte Seria uma casa não só de ir Entre tantos anos Entre tantos anos Entre tantos outros anos Que sorte vai sair Entre tantos anos Entre tantos anos Entre tantos anos Que sorte vai sair 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 Que sorte vai sair